Bom dia, bem-vindos e bem-vindas a mais um webinar da Cato Empresa. Tudo certo por aí? Espero que você e seus familiares estejam muito bem. Por aqui estamos bem e também empolgadas com essa webinar, esse tema é muito bacana. Bom dia, vou esperar todo mundo entrar. Peguem suas águas, cafés ou chás, se acomodem e fiquem conosco na próxima uma hora. Eu sou a Bianca Machado, estou gerente sênior na Cato Empresas e a minha convidada de honra hoje eu já vou apresentar para vocês. Vou esperar todo mundo entrar, desejar um ótimo dia para vocês. Se na sua cidade é feriado, assim como na capital paulista, bom feriado e que bom que você está aqui conosco. Ver essa sala cheia me dá muito orgulho, me dá uma esperança que a gente vai conseguir sair dessa, numa melhor versão, mais fortes, mais capacitados, com mais informação. E é esse o nosso compromisso, levar informação de qualidade através de profissionais altamente gabaritados, te ajudando nesse momento a ter a melhor estratégia. Que bom, todo mundo entrando, bom dia, bom dia, muito bom ver você aqui. E a gente já pode começar, bacana. Pessoal, bom dia, bem-vindos, bem-vindas a mais um webinar Cato Empresas. E hoje o nosso tema é Estratégia Comercial Pós-Covid-19. Como é que a gente traça uma estratégia comercial no meio dessa loucura, dessa crise sem precedentes? A minha convidada de hoje é a Karina Lima. A Karina Lima é VP de Vendas da Salesforce. Ela tem mais de 15 anos de experiência em vendas e tecnologia. Trabalha hoje na Salesforce, mas já trabalha na SAP e IBM, potências globais de tecnologia. E Karina tem o objetivo principal de apoiar as empresas, colocando sempre o cliente no centro. Karina, muito obrigada por aceitar o nosso convite e trazer tanto conhecimento para cá. Obrigada, Karina, bom dia. Bom dia, muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. E obrigada a todos vocês que estão cedendo um pouquinho do tempo de vocês para escutar e compartilhar conosco o que a gente pode fazer para melhorar, fazer diferente e para ajudar principalmente as nossas equipes a fazerem diferente. Isso mesmo. Para você que está entrando, você é de RH, é de vendas? Pode deixar nos comentários, deixa a sua pergunta, dúvida, feedback, fica à vontade, o nosso webinar é interativo. Provavelmente a gente não consegue responder todas as perguntas nessa uma hora, mas a gente vai fazer o máximo possível. E o mais importante é que as perguntas precisam estar relacionadas ao tema central do nosso webinar, para que todos sejam beneficiados com conteúdo de qualidade. Então, fiquem à vontade, fica aqui conosco até às 11, que tem muita coisa boa. Para começar, Karina, eu vi que você está aqui com um chá quentinho, um café. Espero que você que está conosco também tenha a sua água, seu café. Fica preparado para essa próxima uma hora, que Karina Lima, da Seus Force, e eu, Bianca Machado, da Cato Empresas, estaremos aqui à disposição com conteúdo para que você pense na estratégia e caminhos para reinventar a estratégia toda, não só comercial, em tempos de pandemia. Karina, você sabe que aqui na Cato, sou responsável por vendas B2B. Então, o relacionamento com as empresas de pequeno, médio e grande porte, elas passam por um time mega especial, obrigada, time, que é o que trabalha comigo. Um time incrível. E aí, Karina, o que eu senti? No dia 13 de março, eu estava em Curitiba, em um café com talento, levando aí um conteúdo muito interessante para lá, de recursos humanos. No dia 14 de março, eu percebi que teria o lockdown. E aquele frio na barriga, aquela palpitação, taquicardia, e agora? Como é que a gente vai fazer, né? Então, eu percebo que muitos gestores de vendas passaram por isso, alguns estão passando. E aí, claro, nós tivemos uma série de desafios tecnológicos, desafios de adaptação, desafios com participantes do time que não estavam, ninguém estava preparado, mas que não estavam bem, não estavam se sentindo bem ficando em casa naquela primeira, segunda semana. Então, muitos foram os desafios, né? Como foi isso na Salesforce, que é uma potência global? Imagino também as suas complexidades internas pelo tamanho e pelo cor da empresa. Como é que foi isso lá na Salesforce, Karina? Foi um momento desses que a gente nunca mais vai esquecer, né? Eu me lembro onde eu estava no 11 de setembro e eu me lembro onde eu estava no 13 de março. E foi para todos nós uma surpresa. E é muito interessante, porque a gente já é uma empresa global, a Salesforce hoje é uma startup com 50 mil funcionários espalhados pelo mundo, com uma operação que depende dessa interação entre países. Então, o trabalhar de forma virtual já é parte da nossa rotina. Mas era a primeira vez em que todos estavam remotos, né? Não só a gente, obrigados pelo lockdown, no nosso caso, a gente fechou o escritório, por determinar o fechamento do escritório desde o início. E uma coisa é eu trabalhar remoto, eu estou aqui do Rio de Janeiro, minha base é Rio de Janeiro, trabalho em São Paulo. Eu vou e volto toda semana, não viajaria mais, mas a estrutura do trabalho remoto já é parte de mim. Outra coisa é que o mundo inteiro está remoto, né? Então, os desafios que se apresentaram nesse cenário foram completamente diferentes de um trabalho remoto tradicional. Então, não há aprendizado ou facilidade ou experiência que nos ajude a passar por esse primeiro momento que a gente nunca viveu. Então, esse início foi um início que a gente optou por tentar se antecipar. A gente fechou uma semana antes. Então, essa primeira semana foi fundamental para que a gente, quando todo o restante do mundo estivesse 100% remoto, que nós já estivéssemos um pouco mais estáveis nessa estrutura. Então, a gente teve uma preocupação muito grande desde o início, acolher os funcionários, acolher os clientes e entender como nós poderíamos ajudar a cada um a se adequar, a se reorganizar, a tentar encontrar um novo equilíbrio para voltar a rodar, voltar a operar dentro do que poderia. Então, essa foi a nossa primeira onda, né? A gente vê agora um momento onde a gente está tentando pensar, ouve tanto falar de novo normal, mas acho que o novo normal é a instabilidade. Então, como é que nós estamos nos preparando, ou já estamos, lidando com as incertezas para começar a criar uma nova rotina, um novo objetivo, rever os desafios, etc. Fato é que o grande aprendizado desse período foi não dar para esperar voltar, porque não vai. O que virá, virá de forma diferente. E é isso que a gente tem exercitado com a nossa equipe, especialmente a equipe de vendas, e exercitado com os nossos clientes através da empatia. É o momento de nós escutarmos, e esse é o pedido para a equipe de vendas. Então, primeiro, eles estarem bem. Primeira coisa foi uma preocupação que eles estivessem bem. Então, nós criamos toda uma rotina junto com a nossa área de Employee Success, que é como a gente chama o nosso RH, para fazer o acompanhamento desses funcionários, não importa em que parte do mundo eles estejam, para que eles se sentissem confortáveis de fazer o mesmo com os clientes. Então, esse foi o nosso primeiro momento de transição. Depois, passar por um momento de rever dentro da nossa estratégia e dos nossos objetivos, e a gente usa uma ferramenta muito bacana para isso, chamada V2MOM, onde a gente olha a visão da empresa, os métodos que a gente... Visão, valores, na psique V2, os valores que vão sustentar essa estratégia, os métodos, como a gente vai medi-las, e quais são os obstáculos que a gente vai ter. A gente faz esse plano todo ano, revisa cada trimestre, e foi fundamental rever, porque o que a gente planejou no início do ano já não se aplica mais. E, ao rever isso, adequar nossa oferta de produtos e serviços, a nossa estratégia de engajamento com os clientes, onde nós podemos ajudar, para que a gente também volte a operar e volte a entregar as nossas metas, que em vendas, em qualquer lugar, é sempre muito desafiador, para ser gentil. Isso mesmo, é isso mesmo. E você que está aí conosco, ao vivo, pode deixar sua pergunta, comentário, dúvida. Enquanto isso, eu tenho uma dúvida, Karina. Você falou que teve essa parceria com o Employed Success, gostei muito do nome, que é o Sucesso do Colaborador. Olha que bacana, hein? O Sucesso do Colaborador é um tema muito importante, e não é mais o RH. Perfeito. E aí, Karina, qual foi o papel do Employed Success no sucesso dessa mudança comercial, nessa gestão comercial? Teve alguma atividade específica? Aconteceu algum momento específico? Porque eu entendi que o primeiro bloco foi um bloco aí de estratégia para humanização. Entender muito bem o colaborador, a saúde mental, a sua segurança, de seus familiares, depois com que todos tivessem as suas ferramentas adequadas. Aqui na Cato foi exatamente o mesmo processo. E aí eu enxergo uma necessidade de manter a motivação e o engajamento do time, né? Qual foi aí essa parceria entre RH, o Sucesso do Colaborador, mais gestão de vendas, pensando em algumas atividades práticas para aumentar a motivação e engajamento? Primeiro ponto, eles olharam para a organização como um todo. Nós somos uma organização essencialmente de vendas, né? O nosso nome não nos nega, né? Somos Salesforce mesmo. Mas a gente não é feito só de vendas, porque o sucesso do nosso cliente depende do sucesso de todo esse ecossistema. Salesforce é uma empresa ligada californiana à Havaiana, ligada muito à cultura havaiana. E a gente chama nossos colaboradores e todo o ecossistema em torno da Salesforce, seja cliente, parceiro ou funcionário, de Ohana. E Ohana é família em Havaiana. E é exatamente assim que a gente se enxerga. Então, o termo acolhimento é super importante, mas ele é um acolhimento que tem que ser individualizado. Então, nesse momento, alguns estão com a casa cheia, tentando lidar com o filho, em aprendizado à distância, tendo que lidar com a casa, com a arrumação, com comida e trabalho. Outros estão sozinhos. Outros não têm ninguém para compartilhar. Então, não pode ser uma bala de prata que atinja a todo mundo. Esse olhar individualizado foi fundamental para todos os colaboradores, mas também para a equipe de vendas. Então, o nosso time de Employee Success criou determinações macro, mas também nos deu, dentro das regras e dos valores da companhia, bastante flexibilidade e autonomia para adequar isso aos nossos times no que diz respeito ao engajamento. Então, essa estratégia, para mim, funciona demais e continua funcionando. A gente usar um startup model, então a gente tem que começar rápido, para testar rápido, para aprender rápido e fazer certo. Então, nós criamos esse ciclo positivo de entender quais eram as diretrizes principais da companhia, adequar e tropicalizar para a realidade do Brasil, porque o mundo inteiro, em outros países, o trabalho remoto é muito mais tradicional, é muito mais comum. Para o nosso caso, é importante que a gente entenda que o brasileiro tem a cultura do ver, do estar perto. Então, não é tão simples assim. Uma estratégia, por exemplo, que o meu time criou foi fazer cafés virtuais. Então, eles criam a cultura da hora do cafezinho, 15 minutos abertos de uma ferramenta como essa, para que eles se encontrem quem quiser. A gente fez alguns engajamentos mais conectados com a nossa cultura, então nós tentamos encontrar uma forma de trabalho voluntário ou de filantropia, ainda que remoto, para que a gente fizesse junto. Então, nós convidamos a Salesforce, tem uma vertente de equality, que é um dos quatro valores principais, muito forte. Então, nós convidamos pessoas desses grupos para nos trazerem um pouco mais dessa realidade, dessas minorias, e como a gente poderia ajudar para tentar engajar e motivar o time. E o mais importante, o exercício da empatia, de entender que eu não posso forçar o meu time é vender o que não tem aderência para o mercado nesse momento. Então, a cobrança e a alta performance é uma característica do time de vendas, isso é muito importante para esse público que está aqui. Quando nós buscamos talentos em venda, nós buscamos pessoas com um olho que brilha. É uma pessoa que está desconfortável nesse momento de não conseguir falar com o cliente, uma pessoa que está desconfortável nesse momento de não estar atingindo suas metas. É uma pessoa que tem que estar se perguntando a todo momento se ela está fazendo o seu melhor com todas as ferramentas que ela tem. Mas nesse momento, os gestores também precisam entender que não é qualquer ferramenta, qualquer solução, qualquer serviço que vai ter aderência para este momento do mercado. Então, eu acho que essa adequação é fundamental para que a nossa equipe continue engajada, performando, sendo criativa, porque não dá para a gente determinar um portfólio de cima e aplicar. Nós precisamos desse feedback do que eles estão escutando do cliente para que a gente também se remodele, se reconstrua e consiga dar esse próximo passo. Muito interessante. Então, veja que foi um processo, um processo que começou humanizando as relações a partir do colaborador para que ele pudesse humanizar a sua relação com o cliente. Depois, eu vejo aí nessa tua estratégia da Salesforce como um todo para motivar e engajar, unir o time através de um propósito maior do que a venda ou o cliente, que é como, por exemplo, essa ação da filantropia, que eu achei genial, muito interessante. Então, você une propósitos além da empresa, além da venda, e sempre voltado aí para a empatia, para que é o que é necessário nesse momento. A humanidade nunca esteve tão empática, pelo menos não que nossas gerações tenham vivido. E aí, eu vejo também essa evolução, Karina, para a necessidade do cliente. Então, mudou. Eu ouço aqui, quando você me fala sobre, será que a minha solução é a mesma que o cliente precisa agora? Será que eu tenho que adequar? E aí, eu vou conectar com uma pergunta da Karina e da Flávia. Obrigada, Karina e Flávia. A Karina está perguntando o seguinte, que deve ser a dúvida da maioria aqui. Como é que a gente supera o desafio de manter as vendas em um momento que todos, e todos falam de redução e contenção de custos? Eu imagino que a questão de você ter a objeção antes da pandemia, Karina, era outra resposta. Mas agora, eu imagino que ligar para uma empresa, a primeira resposta é redução, contenção de custos. Então, a pergunta da Karina é pertinente, né? Como é que a gente mantém? E eu emendo na pergunta da Flávia, que é quais são as melhores ferramentas para prospectar clientes em meio à pandemia? como é isso na sua visão, Karina, na Salesforce aqui no Brasil? Perfeito. Não tem... Eu queria até aproveitar também e emendar já com um dos comentários como é que a gente simplifica tudo isso, né? E eu acho que esse é o grande segredo. A gente precisa, de fato, fazer muito simples. Vou começar respondendo pela última pergunta. como é que eu faço para manter as vendas? Gente, não é fácil. Eu acho muito curioso quando a gente escuta empresas falando nossa, eu multipliquei, eu dobrei, eu estou crescendo. Não é tão simples e não é tão simples mesmo. Porque, como vocês bem falaram, os clientes não estão atendendo tão rápido quanto atendiam antes. Até porque os seus projetos estão sendo repriorizados. As empresas estão revisitando as suas estratégias. Então, para mim, um ponto principal de engajamento é a gente conseguir nesse primeiro discurso ser muito assertivo e dizer onde a gente agrega valor. Por que eu mereço o tempo do meu cliente? Seja numa ligação, numa conferência. Então, a gente precisa de um perfil profissional desafiador. Eu preciso de alguém que consiga criar um discurso rápido de prova de valor. Então, assim, seu cliente, dentre todos os seus fornecedores, eu mereço 30 minutos do seu tempo, porque o que eu vou te trazer pode te ajudar a endereçar dores deste momento. Suas vendas caíram, no meu caso, eu trabalho com CRM. Se você cuidar melhor dos seus clientes, nós temos estudos que mostram que sim, você vai fazer um investimento, mas você pode aumentar 28% sua produtividade da força de vendas. Alguns clientes nossos têm um incremento ao investir em CRM de 30% da receita. se eu consigo te trazer elementos através de pesquisas, de benchmark, do que eu faço, que eu realmente mereço esse seu tempo, eu tenho mais chance desse engajamento ser produtivo. Então, o perfil profissional é muito importante nesse momento para que ele exerça empatia, mas que ele entenda que ele agregue valor para o cliente. Então, o que eu peço à minha equipe sempre é que a gente não espere do cliente só isso aqui. Sabe, enquanto a gente está conversando, a gente está com a cabeça assim, porque a gente está concordando. Mas imaginem para quantas pessoas ou para quantos fornecedores ele já não balançou a cabeça também concordando. Porque os nossos fornecedores também estão, os nossos concorrentes estão se preparando, também estão se adequando. Então, concordar com a cabeça só significa que a gente está falando o que ele já sabe. O que eu busco e o que eu peço à minha equipe para buscar é o momento onde ele faz assim, hum, ou que ele dá aquela ajeitada na cadeira pensando, poxa, eu não tinha pensado nisso. hum, isso aqui pode me ajudar. É isso que a gente tem que buscar no cliente para tentar fazer ele entender que o tempo dele está sendo respeitado e que a gente, de fato, merece esses 30 minutos porque eu vou agregar para ele. Então, eu sugiro isso para todo mundo. Enquanto a gente está conversando com alguém, tentem buscar esse momento onde a gente conecta agregando valor. Que é o momento onde eu trago uma informação que ele ainda não conhece ou que eu mostro para ele que eu posso ajudá-lo a alcançar uma meta ou um desafio que ele ainda não estava conseguindo. Para mim, a chave não é fácil, não estou dizendo que é fácil, mas esse é o caminho. Tem um livro que detalha um pouco mais essa estratégia, chama Venda Desafiadora, Challenge or Sale, que é justamente onde a gente traz essa visão de antecipar e educar para um ponto onde a gente não tinha percebido ainda. Esse é o primeiro ponto. O segundo, deixa eu voltar aqui na tua pergunta, as ferramentas. Meu nome já diz, a gente nasceu disso, nasceu fazendo um CRM e voltando na simplicidade, quando a Salesforce foi criada, nosso fundador pensava numa ferramenta que fosse tão simples de usar quanto o Google e tão intuitivo quanto fazer uma compra na Amazon. É claro que hoje uma ferramenta de CRM não é tão simples de usar. A gente consegue complicar porque os nossos processos não são simples. Mas utilizar hoje de ferramentas que te ajudem a ter esse insight são fundamentais. Então, hoje, eu acordo com o meu CRM aberto e é nele que eu busco, por exemplo, que indústrias estão tendo um aumento de demanda na crise. Como eu ajudo essas empresas? Porque ainda as que estão tendo aumento de demanda, não tem tempo para parar e fazer uma grande implementação de um sistema. Então, lembra que eu falei lá de revisitar as estratégias? Então, mesmo para essas empresas, como é que eu ajudo elas neste momento em que elas estão tendo um aumento de demanda e não podem parar? Então, essa adequação do que eu vendo, olhando o meu sistema, entendendo os meus dados e ajudando a minha equipe a readequar o discurso, foi a estratégia principal que a gente usou e continua usando, porque ela é viva. Testamos algumas coisas, não foram tão bem aceitas, vamos revisitar. Testamos algumas abordagens, por exemplo, de webinars, para algumas áreas atendeu bem, para outras nem tanto, como a gente revisita. Nós fizemos parcerias com alguns clientes como o iFood para tentar criar uma coisa que tem a ver com a cultura do brasileiro de almoços virtuais. Então, eu convido o meu cliente para o almoço, convido para um café, mandando um voucher, por exemplo, do iFood, para criar essa tentativa da aproximação. Então, a nossa ideia, a gente é lembrar desse ciclo positivo, sabe? Teve uma ideia? Testa rápido, aprende rápido, se você errar rápido, para ajustar e fazer certo. Adequada, quero também deixar uma contribuição para a Karina Couto. do nosso lado aqui, Cata Empresas, nós revisitamos as metas. O nosso planejamento comercial, ele estava em ascensão e a gente se adequou ao novo momento para também contribuir com o engajamento e motivação dos times em busca de metas mais possíveis, condizentes com o momento. E, Karina Lima, aqui da Salesforce, trouxe ao tema de reajuste de speech. Por aqui também e funcionou, a gente errou, errou de novo, acertou, tentou, mas nós tivemos aí bastante sucesso num reajuste do discurso e, principalmente, nós estávamos, estamos conectados e conectadas com a nova dor do cliente. quando a Karina traz que será que a minha solução vai merecer os 30 minutos de atenção do cliente e aí, pensando no negócio também, Kato, Karina, como outros negócios que são afetados pela pandemia e pelo isolamento como vagas de emprego, a Kato tem plataformas que apoiam a empresa a buscar o talento, o que a gente pensou? Qual pode ser essa nova dor? O treinamento online? E, então, nós desenvolvemos aqui na Kato Empresas através de parceria uma plataforma de LMS para conseguir endereçar esta dor do cliente neste momento. Então, o mais interessante é a gente ter conseguido fazer isso em tempo recorde, acelerado pelo COVID. A gente sabe que as empresas tradicionais, as empresas maiores, elas não têm a velocidade de uma startup, mas eu percebo o quanto o COVID acelerou esse tempo, acelerou todo esse processo. Então, eu deixo aqui essa pequena contribuição para a Karina e para a Flávia. Aqui também temos uma pergunta do Aurélio, Karina, que eu acho interessante, que é o que vocês estão fazendo de diferente para continuar vendendo? A gente falou um pouco aqui, Aurélio, de ter uma conexão com essa nova dor do cliente, novos speeds, mas a pergunta do Aurélio não para aí. O momento é de manter a relação aberta para vendas futuras ou para tentar vender agora, Karina? Qual é a sua opinião? Essa é uma equação que é difícil a gente ter uma resposta certa, né? Eu não tenho, Aurélio, uma resposta certa para te dar, eu vou te dividir o que a gente tem feito. nós segmentamos hoje os clientes por tamanho de empresa, né? Então, elas estão segmentadas porque a gente entende que os desafios, eles permeiam as indústrias, as geografias e os tamanhos de empresa, tá? Então, esses são três pilares que são muito importantes para a gente definir a nossa segmentação e engajamento com os clientes. Então, ao separar nessas três, nós conseguimos direcionar um pouco mais ou redirecionar um pouco mais nosso portfólio para tentar ser mais assertivo nessa estratégia. Nesse sentido, a gente também tem, quando olha por tamanho, negócios que são mais de volume, a gente chama de run rate, são negócios que são um pouco mais transacionais, e negócios onde a gente constrói ideias transformacionais. Então, o equilíbrio entre os dois são fundamentais para a saúde do negócio e num cenário normal faria muito mais sentido, seria muito mais fácil porque eu consigo olhar para trás dos meus dados e entender quanto eu preciso desses dias mais transacionais para ter fôlego, para criar um colchão onde eu vá focar em construir os dias mais transformacionais. Mas nesse cenário não é fácil fazer isso. Então, o que nós entendemos é que os cenários transacionais não são orgânicos, eles não vêm mais naturalmente, assim, tão simples, mas eles são mais assertivos para esse momento. é o que funciona melhor para você ter o negócio do curto prazo, a venda agora. Então, nós tentamos criar estratégias de produtos onde o cliente perceba e entenda que ele vai ter ganhos de curto prazo com entregas mais curtas e mais baratos. Então, são projetos menores, mais simples, mais baratos, mas com ganho rápido. Isso não inviabiliza a venda futura. Então, para projetos maiores, nós entendemos sim que isso precisa ser construído. Do ponto de vista de vendas, o ciclo de vendas é maior, nós precisamos construir um fone de vendas que comporte isso, um trabalho de pré-venda, de venda de valor, de construção de COI, onde a gente consiga que isso vai ter sim uma venda mais longa, a receita talvez venha mais para frente, mas é um projeto de receita maior. E como é que eu consigo ajudar o meu vendedor, o meu fone de vendas? E o meu cliente é entender que ele ainda sim pode fazer investimentos de mais curto prazo, mas que ele ainda sim vai ter ganho. Então, as estratégias precisam andar em paralelo, elas não se sobrepõem, elas têm que andar em paralelo. E a gente tenta entender e montar estratégias diferentes. Genial, muito bom. Karina, eu vi aqui muitas perguntas, a Mirielin deixou a pergunta, a Tatiana comentou, eu vi bastante pergunta aqui, recursos humanos, quais são as ferramentas, ou o RH pode utilizar, ou também o gestor de vendas, para cobrar o time, ou para acompanhar a produtividade, como é que a gente faz isso? Antes tinha a cultura das horas trabalhadas, mas agora quem está vendendo remotamente, como é que a gente acompanha isso? Será que é do mesmo jeito? Como que você tem feito? Não, não é do mesmo jeito, e eu achei muito interessante o que a Mirielin colocou aqui sobre cobrar por números, não é? A gente precisa aceitar que sendo uma organização de vendas, nós somos uma organização que tem que ter alta performance. Sim, somos cobrados por números, mas não podemos ser só cobrados por números, senão, eu não vou atender a pergunta da Judite de fidelização. Se eu vendo por vender, a chance desse cliente não continuar comigo é muito grande, e aí eu crio um problema futuro, não uma fidelização. Então, o meu modelo de negócio é um modelo de assinatura, é uma venda de serviço, então, ele já foi criado desde o início para tentar nos ajudar a ter essa garantia do sucesso, garantia não, mas um compromisso com o sucesso do cliente. E é isso que nos traz a fidelização. Se o meu cliente hoje não estiver usando bem o que ele contratou, ele não renova, se ele não renova, eu não tenho receita futura. Então, a nossa tentativa de estratégia de engajamento com o cliente também vem de um acompanhamento desse sucesso, junto com o time, a gente falou de employee success, a gente tem um time de customer success que apoia nossa equipe de venda a fazer isso, mas é um trabalho que tem que ser colaborativo e a gente tenta não pedir a nossa equipe de venda só pela venda, para que isso justamente não aconteça. Então, quando eu tenho meu painel de vendas aqui dentro do meu seu sucesso, o que eu faço é olhar outros indicadores importantes. Então, eu vejo a saúde do meu online, quanto está sendo a venda semana a semana e eu tento acompanhar como ele está engajando com o seu território. Nós classificamos os clientes por tierização, então quais são os clientes maiores que já são da nossa base, quais são os nossos maiores prospects, quais são os menores que nos dão essa receita recorrente, como é que a gente vai ajudar. Ao segmentar nisso, dentro do meu painel, eu consigo acompanhar como é que está o engajamento da minha equipe de vendas com esses clientes. Eles falam com eles com frequência, então eu consigo olhar aí. Há, para o gestor, um desafio de ficar ali no limiar entre o micro gerenciamento, de ficar cobrando, você ligou para esse cliente, você falou com tantos, você trouxe tantos de pipeline, quantas oportunidades você criou e, de fato, engajar. Isso é um ponto super bacana porque a gente fala tanto de inteligência artificial hoje e quando a gente busca o perfil de um gestor de vendas, esse tem que ser o grande diferencial. Já, já, a gente vai ter um robozinho dentro do nosso sistema de CRM cobrando as metas. Então, o gestor de vendas, ele não pode só cobrar a meta, cobrar, logar uma atividade, cobrar, ligar para um cliente. Ele precisa entender esses dados e ser colaborativo e contribuir com o insight para o seu vendedor. Então, quando eu olho esses dados, mais do que cobrar a venda, eu tenho que entender por que está funcionando ou por que não está funcionando e pensar com ele em como nós podemos fazer diferente. Então, ao olhar esses números de atividade, engajamento, ligações para clientes, reuniões feitas, produtos posicionados, leads que estão entrando, eu faço três perguntas para o meu colaborador. O que está funcionando da sua estratégia? Então, eu vi aqui que você está, por exemplo, conversando com muitas empresas, mas a gente não está convertendo em venda. Eu cruzei dois indicadores. o que você acha que funciona? O que você liga e eles atendem? Então, tem alguma coisa funcionando. Eu primeiro tenho que destacar o ponto positivo. Onde você acha que está travando? O que você está fazendo e não está tendo assertividade? Então, primeira pergunta, o que está funcionando? Reforço positivo. Segundo, onde você está travando ainda? Então, eu exercito que ele me diga primeiro para que a gente seja colaborativo nesse ponto. o que a gente pode fazer diferente? São só as três perguntas. Então, nós já estamos engajando bem, os clientes estão nos escutando, mas a gente não está convertendo em venda. O que eu posso fazer diferente aqui? Meu posicionamento de preço está certo? A forma como eu estou disponibilizando esse produto está certa? Quando eu trago um caso de uso ou de sucesso e estou posicionando corretamente, eu crio esse exercício com eles para que eu possa aportar valor. Se não, já, já, eu como gestora de vendas vou ter uma inteligência artificialzinha dizendo para ele, funcionário, você já fez a sua venda hoje? Você já ligou para tal cliente? Você está com a sua agenda cheia? Então, essa visão do gestor agregar valor para a sua equipe é muito importante para que a estratégia seja um sucesso. Perfeito, perfeito, incrível. Então, o que a Karina trouxe aqui para nós? A importância é do funil de vendas, então, você entender esse funil e como tracionar esse funil de forma colaborativa, tendo aí três perguntas. A primeira é o que está funcionando da sua estratégia, você com o seu vendedor, executivo de contas, a pessoa que está na linha de frente com o cliente, então, o que está funcionando, que bacana está efetivo? E aí, no segundo momento, o que você acha que não está funcionando, para que você, gestor, agregue valor, insights, sugestões e técnicas para o seu vendedor, e, por último, como a gente pode fazer diferente. Então, essas são as dicas da Karina, e o Alexandre Cato, ele fez uma pergunta bacana, ele quer saber a opinião da Karina sobre a importância do papel de quem faz a gestão de vendas, e aí, eu acho que já você comentou isso agora, né, Karina? Mas, como manter acesa a chama da venda? Como é que faz isso, Karina? Eu estou aqui conversando com vocês pensando em vender. Então, toda vez que vocês me trazem um desafio ou uma pergunta, isso, para mim, é uma oportunidade. Essa cabeça de bunda, dessa inquietação, de você estar sempre pensando em como transformar isso numa oportunidade, é o primeiro passo do gestor ao escutar o seu time de vendas. Essa escuta precisa ser individualizada. Para alguns, então, você tem uma equipe de venda de farmer ou hunter, por exemplo, eu tenho uma pessoa que nutre mais, é mais consultiva, colabora mais com o cliente, dependendo do perfil do meu cliente. Ou eu tenho aquela pessoa que desbrava territórios, que vai para uma área onde a gente não tem nada. Elas têm características diferentes. diferentes. Eu preciso cruzar essa característica do meu colaborador com a característica do território e os seus desafios de vendas. Por isso, essa visão tem que ser individualizada, para que a gente agregue como gestor. Então, eu abro o meu dashboard, mas eu não posso comparar um funcionário com o outro só no seu atingimento de metas. Eu preciso trazer essa outra visão de individualização. para mim, essa é uma característica muito importante do gestor nesse momento para gerar esse engajamento. Então, quando eu trago esse olhar, eu chamo isso de são quick check questions. São essas três perguntinhas, eu devolvo para eles e eu trago de volta. Tem um outro ponto muito bacana de vendas que a gente usa muito para exercitar essa empatia e uma avaliação competente da equipe, que eu acho que agrega bastante aqui nesse ponto, que são os seven, são sete características que a gente entende que agrega muito para o perfil de vendas bem sucedido. Ele está gerando o pipeline, ele tem assertividade na construção do podcast dele, então, quando ele se compromete com o número, seja um número alto ou baixo, ele luta e ele briga até o final por esse número, ele tem uma boa gestão de tempo, ele organiza bem o tempo dele entre prospectar e fazer esse funil de vendas evoluir. ele tem um bom conhecimento do negócio, do cliente, ele fala a linguagem desse cliente, falar a linguagem do cliente é fundamental nesse momento de exercício de empatia, seja uma linguagem de indústria, seja uma linguagem de geografia, seja uma linguagem de falar com um perfil de público de RH ou um perfil de público de manufatura ou engenharia, que área da empresa que eu falo e que meu produto tem aderência, eu tenho conhecimento de venda, eu uso bem o meu contexto de pipeline, funil de vendas, isso para mim está entendido, está claro para todo mundo, eu falo, eu tenho uma boa forma de engajamento com o meu cliente, eu falo com quem decide, eu consigo fazer isso, são perguntas muito importantes para que a gente quando avalie a equipe, avalie de forma clara e comparei, alguns vão ter, são ótimos de gerar, sexto ponto, big deals, negócios grandes, outros são bons em gerar essa maquininha de negócios menores, mas ele está sempre entregando, eu preciso entender de cada um da minha equipe quais são os pontos fortes deles para que eu destaque isso, ajude eles a reforçar isso e performar em cima do ponto forte e ajudá-los a se desenvolver nos pontos onde eles ainda estão travando, que era aquela segunda pergunta. Então, para mim, o olhar do gestor ao cruzar essas informações e mostrar para a equipe que ele está ali tentando ajudar eles a se desenvolver para dar um próximo passo, são fundamentais para que esse engajamento aconteça além do número. Esse ponto da Mirielin para mim foi muito legal, sabe? Eu não posso focar só no número, o número tem que estar ali incomodando a pessoa, o meu time de vendas tem que estar incomodado com o número e eu como um bom gestor tenho que olhar isso, cruzar com seus pontos fortes e fracos para ajudar ele a chegar lá. Muito bom. E, Alexandre, se eu puder contribuir um pouco contigo com todos os participantes que têm essa dúvida, manter acesa a chama da venda e essa vontade de ir para cima, de vender, de tentar desbravar ou mercados e prospectar clientes mesmo durante a pandemia, aqui do nosso lado nós apostamos apostamos nas interações motivacionais e apostamos em treinamentos. Então, nós estamos em lockdown desde o dia 16 de março e de lá para cá, então, são dois meses, nós já temos mais de 45 treinamentos aplicados e atividades de engajamento com o time. por exemplo, o momento Kids, a gente separou meia horinha para apresentar aos filhos dos colaboradores, porque é importante essa rotina de você ter a sua família por perto, né? O trabalho invadiu a nossa casa e aí qual é a melhor forma de equilibrar todos esses pratinhos. Uma outra coisa que nós fizemos e a Karina também tocou nesse assunto, treinamos o time na gestão do tempo, mas não só falando de técnicas de pomodoro ou o que é urgente e importante, não, a gente fez uma adequação por equipe da gestão do tempo, desenvolvendo em conjunto planilhas e formas de direcionar e ajudar todos os colaboradores no seu dia a dia, não esquecendo das suas pausas, não esquecendo do seu almoço, não esquecendo do seu tempo de qualidade, equilibrando vida pessoal e profissional. E nós tivemos uma série de interações fit dance, mindfulness, que a gente já meditou, já fez qual é a música, então a gente está também, Alexandre, nesse ritmo de engajar o tempo inteiro e se conectar com o time. Então, se eu puder resumir a resposta numa palavra, é apostar na conexão contínua com o seu time. E aí o Carlos Roncolato, Karina, faz uma pergunta extremamente interessante. Existe alguma estratégia que vocês estão utilizando voltada para colaboradores que apresentam instabilidade emocional devido ao momento que estamos? Essa estratégia também está direcionada para o novo normal? Carlos, sabe que aqui na Cato Empresas, na Cato como um todo, e aí eu represento hoje a Cato Empresas, nós temos um programa corporativo que é o de braços abertos, em que a nossa diretora de gente e gestão deixou essa dica no último webinar falando sobre asseguradoras que já têm esse serviço para que as empresas possam procurar por esse adicional, em algumas são pagas, outras não, já faz parte do pacote para que você tenha a possibilidade de disponibilizar para os seus colaboradores um programa com atendimento psicológico. Uma outra coisa, uma outra estratégia, Carlos, que a gente adota por aqui, isso foi feito pela liderança, o time desenvolveu uma senha, Carlos, eles têm uma senha secreta e essa senha eles colocam nos seus grupos e essa senha, eu não posso falar qual é, é um hashtag alguma coisa, mas faz de conta com a hashtag Netflix. Você coloca uma hashtag e é o momento em que todos param para dar ajuda para aquela pessoa. Ela não precisa falar como ela está, não, ela só quer um apoio, ela quer a companhia, ela precisa conversar, ela não está bem, é uma senha secreta para falar, não estou bem e eu preciso agora conversar. E aí a gente se une em minutos do dia para apoiar essa pessoa. Então, Carlos, sim, tem aqui uma série de ações, o Mindfulness, por exemplo, é uma delas e eu quero ouvir agora a Karina. Karina, tem alguma estratégia voltada para colaboradores que apresentam estabilidade emocional? Tem. Muito treinamento de líderes, então nós temos hoje um treinamento semanal da companhia inteira para que os líderes sejam bem treinados em construir e construir esse olhar individualizado. Como é que a gente exercita isso no dia a dia, além das ferramentas que o nosso Employee Success nos proporciona? Um, é com o que a gente chama de um para um, são reuniões individuais que têm que acontecer semanalmente, elas podem acontecer com 30 minutos. Para quê? Para que a gente construa esse olhar individualizado e antecipe ou tente antecipar o problema antes que ele fique grande demais. Então, essa conversa acontece do gestor para o funcionário de forma privada, agora virtualmente, mas sempre, como a gente comentou, sempre tendo, é claro, com a câmera aberta, olhando no olho, ainda que seja um olhar virtual, ela precisa começar com como você atuar, pergunta aberta, para deixar o funcionário falar e a gente tentar primeiro trabalhar para ver se ele está bem para que ele possa exercitar o trabalho dele e aí depois a gente vai para os objetivos e metas. Quando nós fazemos isso em reuniões maiores, um exercício simples que a gente usa é do farol. O farol verde, vermelho e amarelo e a gente pergunta como é que você está aqui, né? Puxa, eu estou verde, eu estou 100% aqui? Não, eu estou amarelo, por exemplo, eu aqui, né? Como eu fico aqui atrás, já acabou a aula dele virtual, e daqui a pouco eu vou ter que dar atenção para ele, então eu não fico 100% focada, ou estou aqui, mas eventualmente posso ir te concentrar, ou não, eu estou vermelha, eu realmente estou com uma questão que acho que funciona muito parecida com o seu hashtag, né? Eu não consigo estar concentrada aqui nesse momento porque estou com alguma outra questão. Isso nos ajuda bastante a tentar exercitar isso sem ser muito invasivo. Um segundo ponto, dentro do nosso conceito de igualdade, nós ajudamos desenvolvendo e incentivando a criação de grupos de afinidade, eles são grupos, nós temos hoje o grupo, inclusive, para a fé, ecumênica, então, quem quer entrar para esses grupos são abertos, os funcionários que criam e nós apoiamos, apoio a causa de LGBT+, a portadores de deficiência com Ability Force, a comunidade negra com Bold Force, o próprio funcionário cria, nós entramos nesses grupos para entender desafios, se é que eles existem dentro dos grupos de afinidade, para que esses grupos também se apoiem e nós possamos apoiá-los, entendendo as causas e as dores de forma um pouco mais empática. E o quarto ponto, que é muito importante, e aí é uma atitude do nosso Employee Success dentro do respeito à privacidade do funcionário, de manter um canal aberto, seguro, para que ele possa se manifestar. Isso é feito através da nossa área de Employee Success, eles podem abrir essa comunicação, então, nós temos um portal onde ele pode pedir esse apoio, nós abrimos esse apoio de forma totalmente privada, segura, sem expor o funcionário, para que ele se sinta acolhido neste momento. Muito bom. A gente tem uma parte do campo. Olha que legal. É isso aí, é isso aí, a gente está na mesma página, né, eu brinco que a gente não está no mesmo barco, não, estamos na mesma tempestade, mas cada um tem um barco, tem a Titanic, e tem alguns barquinhos aí sem comida, então, a gente realmente precisa ter empatia nesse momento. É verdade. Chegou uma pergunta bem bacana aqui, que é a respeito do perfil ideal do gerente de contas. O que você deseja de um gerente de contas nesse momento? Ai, adorei a pergunta. E olha, a gente precisa muito da ajuda de vocês nesse ponto, né, porque vocês hoje são responsáveis por mostrar as oportunidades aos talentos, né, e esse match que a equipe de recrutamento, RH, as plataformas, tem nesse momento de nos ajudar a achar os talentos certos, preposições certas, é fundamental. Então, hoje, o que a gente busca nesse profissional é um profissional que tenha esse brilho no olho, que não espere que a empresa dê todas as respostas, que tenha criatividade, que pense em fazer diferente, é um perfil quase de empreendedor, né, ele tem que olhar para o território, para a carteira, para o cliente dele, com esse olhar desafiador, né, de entender, puxa, o que eu posso fazer aqui diferente? Essa é a primeira coisa que eu busco num profissional hoje, e que ele tenha um perfil que se adeque ao perfil da cultura da empresa e do time, porque a gente não ganha mais sozinho. Nesse cenário atual, nós ganhamos em time. Então, a melhor forma da gente trazer um talento e ele rodar rápido, ele aprender rápido e começar a gerar receita, é o que a gente chama de tempo para receita, né, no time de vendas. Entre eu contratar essa pessoa e ela começar a vender, esse tempo ele pode ser estendido ou encortado de acordo com o engajamento dele com o resto da equipe, porque é o resto da equipe que vai nos ajudar a treiná-lo rápido para começar a vender, tá? Então, por isso que é importante que eu também olhe esse olhar, né? Então, uma das perguntas que eu faço nas entrevistas é o que você agrega para o meu time. O que eu estou contratando que só você tem? E isso é o que vai nos ajudar a gerar esse engajamento e a colaboração. E quando essa colaboração acontece, gente, não há treinamento melhor do que um ajudar o outro a fazer essa pessoa rampar mais rápido, erradar mais rápido para começar a vender mais rápido. então, esse é um perfil que eu busco muito claro. Pessoas que tenham essa vontade, esse olhar empreendedor, desafiador de fazer diferente e que tenham uma aderência à nossa cultura e ao perfil da equipe. Sensacional, muito bom. Marina, eu vi aqui muitas perguntas conectadas à estratégia de preço. Você acha que agora é a hora de reduzir preço, ter estratégias de cortesia? O que você enxerga? Ou aumentar o valor agregado para a solução? A gente tem que fazer uma combinação, gente. Sim, tem que rever preço, mas muito mais que rever preço é rever valor agregado. Não importa o preço. Hoje, eu escutei uma frase muito interessante do professor da Fundação Dom Cabral. A gente precisa entender que a única coisa, nós tivemos duas certezas com essa crise. Uma, que nós temos um problema sanitário global, deve estar acontecendo com vocês, até para comprar comida a gente tem que passar álcool gel na comida, lava a comida, tem que ser feito. Muitos de nós já fazíamos isso, mas acho que não nesse grau de paranoia, de limpar o saco do feijão quando ele chega com máscara. E a segunda certeza, então, um problema sanitário, a segunda certeza é que a gente continua comendo. Comer a gente precisa. Mas até o que a gente come precisa ter valor nesse momento. Então, hoje, se eu vou vender um pão, eu preciso vender valor nesse pão. Porque, senão, eu não vou comprar, eu vou preterir o pão a, sei lá, a tapioca, um suco de laranja, o que eu puder. Então, independente do que a gente vende, independente do preço que a gente tem, a gente precisa agregar valor. Então, esse, para mim, é o primeiro ponto da estratégia. Seja lá o que você vende, se é um serviço, se é um produto, se é um software, como é o meu caso, se é uma plataforma, como é o caso da Cato, que a gente faça isso de forma a agregar valor para o cliente. Então, não importa se meu produto é caro ou barato, se a minha conta de retorno de investimento faz você ter ganho, você vai investir. Tá? Então, eu não acho que a gente tenha que ignorar a questão do preço, as empresas estão repriorizando seus investimentos e elas vão priorizar os investimentos que conseguem ajudá-los a trazer receita, adequação e produtividade. Então, olhem isso na sua equação de revisão de preço muito mais do que o preço em si. Tá? Então, eu faço uma pergunta para alguns clientes quando eles falam, puxa, e a gente escuta isso com frequência, a sua solução é cara. Volta um minuto. Se ela fosse de graça, se eu te desse ela agora, você compraria? Você usaria ela agora? Não. Sim. Então, vamos tentar achar nessa equação algo entre o zero e o que eu estou te oferecendo que tenha valor para você e aí a gente começa uma negociação, porque tem que ter uma troca nessa negociação, eu tenho que dar, mas eu também tenho que receber. Isso é negociar. Então, algo entre o zero que é o que hoje todo mundo está buscando e esse preço que eu tinha antes, o valor vai estar, eu conseguir vender, onde eu encontrar o valor que eu agrego para o cliente. Um outro ponto que eu te trago de provocação nessa questão da venda do valor é o custo da não tomada de decisão. Então, muitas empresas, a gente tem escutado isso no momento de vendas, eu estou segurando, eu não estou investindo nesse momento, eu preciso ver como vai ficar. Uma provocação que vale nesse momento é a gente criar a nova balança do custo da não tomada de decisão. entendo, é de fato importante que você revise, mas o fato de você não tomar decisão agora está te fazendo perder quanto, sabe? Então, esse é um ponto muito importante da gente refletir junto com o cliente. Por isso que esse exercício é um exercício de conversa e empatia, tá? excelente, geni. Bom, e vai ficar gravado, pessoal, se você não conseguiu anotar, Karina Lima, vice-presidente regional da Salesforce, está aqui conosco hoje, conseguindo contribuir imensamente com dicas e sugestões. Karina, o Luiz Antônio faz uma pergunta muito, muito interessante e a Carolina emenda aí que o questionamento é perfeito. tem áreas de vendas, Karina, em que metade está em home office e a outra metade está presencial, nem todos estão remoto. E aí o Luiz traz a preocupação, quem está em home office quer voltar para o trabalho, quem não está se sente injustiçado. Na sua opinião, como faz para lidar com essa situação? Eu sei que o nosso cenário é 100% remoto, mas aí frente a sua bagagem e experiência em empresas de vendas e tecnologia, qual é a sua visão a respeito desse impacto? Eu tenho certeza que nesse momento se uma empresa está pedindo que os seus funcionários estejam fisicamente em algum lugar é porque é realmente necessário, né? Então, eu acho que esse esclarecimento do motivo é o principal ponto para a gente diminuir esse atrito. Então, no nosso caso foi ao contrário, as pessoas querem ir para o escritório, eu falei exatamente o que você comentou, a necessidade, imagina, é cultura do brasileiro, a gente investiu inclusive em ter, nosso escritório acabou de ser inaugurado, um escritório que tem a mesma configuração de todos os escritórios do mundo para que a gente exercite a igualdade, a colaboração e etc. Então, nós estávamos ali sedentos para usar mais esse escritório. Então, eu entendo, eu tenho certeza que as pessoas hoje que estão trabalhando de alguma estrutura física é porque realmente precisa. Então, tentem deixar claro e pontual por que isso é importante e tentar do outro lado mitigar esse desconforto. Então, olha, a gente está fazendo isso porque é importante para o nosso negócio e o que a gente está tentando fazer para te deixar mais confortável neste cenário? Isso, isso e isso. Às vezes, gente, nós fazemos tanta coisa, nosso time de employee success e não consigo enumerar aqui a quantidade de ações que o nosso time de RH fez para nos deixar melhor, mais confortáveis. A empresa está fazendo para nos deixar mais confortáveis. Mas, às vezes, é importante que a gente diga porque hoje o que está acontecendo e é uma das novas doenças, né, do século ou desse momento é o excesso de Zoom, o excesso de reuniões virtuais. As pessoas já estão sobrecarregadas desse tipo de reunião. A gente precisa exercitar essa conversa aberta de falar o porquê. Então, eu enumero ali simples, três, quatro pontos para lembrar essa pessoa, para que ela revisite esses temas. Puxa, eu estou aqui, mas eu estou aqui porque é necessário por isso, por isso e por isso. Por outro lado, a empresa está me dando uma tentativa de conforto e de, acho que é conforto mesmo, o melhor termo, né, para me fazer me sentir melhor com essa situação aqui, aqui e aqui. Os que não estão, estão me ajudando desta forma. Então, como é que eu consigo engajar essas pessoas que estão virtualmente para também apoiarem quem tem que estar lá? Né, então, por isso que a gente, acho que foi a palavra que a gente mais usou nessa conversa, a empatia é necessária, mas ela também precisa e não tenho medo de dizer isso, deixar claro por que isso é importante. É nesse lugar que a gente vai revisitar na hora que isso aconteceu, uma desmotivação, uma tristeza, um desconforto, uma irritação. Então, criem esse arcabouço, né, esse colchão do porquê isso é necessário. Enumerem os três pontos principais e revisitem, reforcem essa mensagem sempre que vocês puderem de forma positiva e motivacional. Excelente, que bom, foi maravilhoso. chegamos aos minutos finais do nosso webinar, agora 10h58, a gente cumpre aqui um compromisso de pontualidade para que você consiga se organizar, começamos às 10h, a gente finaliza agora às 11h, foi muito bom, Karina, um momento especial, eu espero que vocês tenham absorvido o conteúdo e consigam ajustar para a sua realidade. Eu acho que é muito importante que cada um respeite o DNA da sua empresa, respeite o DNA da liderança, mas aqui o nosso objetivo principal foi contribuir um pouco com vocês da nossa experiência, das nossas empresas e, claro, contribuir com o conteúdo. Se você puder deixar o seu feedback, tanto no chat, mas também temos a pesquisa de satisfação, está aí na sua tela, a gente quer muito ouvir a sua opinião, a sua sugestão para que a gente construa os próximos webinars? Quais são os temas que vocês gostariam de ver? Você quer ver mais uma rodada com a Karina? Você quer que a gente traga algum outro speaker, outro palestrante? Traga a sua sugestão, a sua dúvida para que a gente construa mais conteúdo de qualidade e relevante para ajudar você no seu dia a dia. Karina? Eu queria só dar uma mensagem final para me permitir. Claro! A gente, eu vou compartilhar com vocês três links super importantes para que vocês tenham mais detalhes e contribuam com insights. O primeiro é o Trailhead, nossa plataforma também de treinamento, não é um treinamento, mas uma plataforma de ensino à distância para o nosso conteúdo e foi muito legal que foi uma ferramenta como vocês estão bem usando também para ajudar não só os nossos colaboradores, mas os nossos clientes a aprenderem de forma gratuita na nossa plataforma. Então, foi um ponto de engajamento muito legal e tem bastante conteúdo sobre como a Salesforce faz, principalmente nessa área de engajamento de funcionários. O segundo é o nosso link sobre o COVID-19, as estratégias que a gente tem. E o terceiro sobre o equality que eu comentei com vocês sobre a nossa cultura da igualdade que é um dos nossos valores principais e quais são as nossas práticas e metas para garantir o engajamento do time de vendas e demais colaboradores dessa URANA dentro do conceito da igualdade. Eu vou compartilhar os três, você fique super à vontade para compartilhar com todo mundo. sensacional, muito conteúdo, tem muita coisa boa aqui para você no seu dia a dia. Eu espero que você tenha uma ótima mini-semana. Para quem é feriado, aproveite o feriado hoje e amanhã e na sexta-feira, às 13 horas, teremos uma live no canal Cato Empresas Oficial sobre a metodologia ERA, falando sobre engajamento de colaboradores nessa situação que estamos vivendo. Muito obrigada a todos e, Karina, a gente se vê na próxima, a gente tem muita sinergia entre os negócios, as empresas, vamos trocar mais figurinha. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. e até a próxima.